Estamos de volta com o Jornal Serra Dourada para falar da região da 44 em Goiânia. Logistas e vendedores estão reclamando do baixo movimento. Eles querem o retorno das caravanas. Corredores praticamente vazios. Nem parece uma típica sexta-feira na 44. Tá sobrando tempo até pra calcular e fazer planos pro Natal. Aqui nessa loja tem preço bom, barato, pra atrair o cliente? Tem sim. Agora o que que tá faltando? O cliente, né? Só os clientes chegarem, viu? O movimento dentro e fora das galerias tá abaixo do esperado pelos lojistas. As caravanas ainda não podem vir até a região. Se liberar a excursão aí, 80% da venda é garantida, né? A região da 44 recebeu autorização pra voltar a funcionar, seguindo os protocolos de segurança, há cerca de 90 dias. Mas até agora, muitos lojistas ainda não conseguiram se reorganizar e abrir as lojas. Cerca de 2 mil ainda estão fechadas. Segundo a Associação Empresarial da região da 44, cerca de 20 mil pessoas perderam o emprego nesse período. Isso sem a gente contar o prejuízo que esses lojistas tiveram. Eu não tenho dúvida em afirmar que nós perdemos nesse período de fechamento mais de 2 bilhões de reais que deixaram de ser comercializados. Agora você imagina o impacto disso na economia da cidade. É um tecido que deixou de ser comercializado, é uma costureira que foi demitida, é um vendedor que foi demitido. Então, aproximadamente, 20 mil empregos foram perdidos. Pra minimizar os impactos, a loja onde a Aline trabalha tem usado a tecnologia pra driblar a crise. Pelo celular, os pedidos vêm de todos os cantos. A gente tá se virando bastante nessa questão do WhatsApp, né? As vendas online têm triplicado, na verdade, né? Mas ainda sente falta das caravanas ou por enquanto? Sim, o movimento balcão, ele é... geralmente ele é melhor, né?